Então, desde recém-nascido, a gente já pode utilizar desde bebê. O segredo é só a gente utilizar a quantidade de soro adequada, porque a via aérea do bebê é menor. Então, em recém-nascidos, normalmente a gente usa 1 a 2 ml em cada narina. E, como eu falei, em crianças maiores, até 10 ml. Idealmente, soro fisiológico. A água até pode ser utilizada, mas ela tem que ser fervida, filtrada, ou água mineral. E o ideal seria ter a quantidade de sódio para ficar fisiológico para o nosso corpo. Então, o melhor seria o soro fisiológico, que já vem prontinho. Então, o mais comum, o mais conhecido é a seringa mesmo. A gente pode utilizar em crianças menores, em torno de 1 ml em cada narina. Em crianças maiores de 1 aninho, dá para utilizar até 10 ml em cada narina. E existem também os soros que já vêm em jato contínuo ou jato normal, que a gente aplica o jetinho direto na narina, já vem pronto. E existem hoje também as garrafinhas com soro fisiológico. A gente coloca soro fisiológico e ela também já vem só fazer a pressão certa ali para fazer a lavagem. O ideal seria todos os dias, uma vez ao dia, a gente fazer essa lavagem. Mas principalmente em épocas de resfriado, quando a criança está mais doente, com muita secreção nasal, rinites. Aí o ideal seria fazer essa lavagem nasal mais vezes ao dia, no mínimo umas 3 vezes ao dia. Ajuda, ajuda porque quando lava as narinas, a gente acaba tirando alguns micro-organismos que estão ali para causar alguma doença. Então, tu acaba já eliminando eles. Não, o risco maior é ter algum desconforto. Às vezes, se for fazer uma pressão muito grande na hora de inserir o soro fisiológico na narina, algum desconforto mais de, às vezes, elicication de dor de ouvido, ou de sentir o ouvido entupido. Mas isso é mais no sentido de diminuir a pressão, não fazer tão rápido. Mas isso é mais no sentido de diminuir a pressão. Mas isso é mais no sentido de diminuir a pressão.